Homem é santo e é santo é vim, ora até para o nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse dia 5 de fevereiro, a igreja tem a alegria de celebrar Santa Águida, ou Santa Ágata. É o nome derivado que significa Santa de Deus. Ela teve as três qualidades que fazem os santos, como nos diz Crisóstomo. A primeira é a pureza do coração, a segunda é a presença do Espírito Santo e a terceira a abundância de boas obras. Santa Águida nasceu na Itália, por volta do ano de 230, na Catânia, e pertencia a uma família nobre e rica. Santa Águida era muito bela e ainda na infância prometeu se manter casta para servir a Deus, na pobreza e na humildade. E para não quebrar essa promessa, isso lhe custou a sua própria vida, porque o governador da Cecília se interessou pela casta jovem e a pediu em casamento. Águida recusou e falou que era por causa de motivos religiosos. O governador, por causa que foi ferido na sua vaidade, ficou com raiva de Santa Águida e a entregou para uma mulher de uma vida com a missão de desviá-la do caminho de Deus. Como isso não aconteceu, ela foi entregue aos carrascos e condenada por ser cristã. Santa Águida, antes de morrer, sofreu muitos tormentos. Depois de esbofeteada e chicoteada, Águida foi colocada sobre chapas de cobre em brasa e depois foi levada posteriormente para o cárcere. Nesse retorno, ela teve a graça de ver o apóstolo São Pedro, que a revitalizou na fé. Os seus carrascos que estavam esperando depois da tortura, que ela ficasse enfraquecida em suas convicções cristãs, ficaram surpreendidos quando viram que ela estava ainda mais firme na sua fé e no seu amor por Deus. Por isso, ela foi submetida a outras cruéis torturas, desta vez com o desconjuntamento dos ossos e o dilaceramento dos seios. Ela foi arrastada por sobrecacos de vidro e carvões em brasas. E depois de passar por todos esses tormentos, ela foi conduzida ao cárcere. E ali ela morreu enquanto rezava pedindo a Deus para parar a erupção do vulcão Etna, que iniciava bem na hora do seu martírio. Assim que ela expirou, o vulcão se aquietou e as lavas cessaram. Até hoje o povo costuma pedir a sua intercessão para que o vulcão não entre em erupção. Santa Águida também é invocada contra os perigos de incêndio. O seu martírio aconteceu durante o Império do Imperador Décio, no terceiro consulado do ano de 251. Santa Águida é uma das santas mais queridas e populares em toda a Itália. É uma das mais conhecidas mártires do cristianismo dos primeiros séculos. Apenas em Roma, ela chegou a ter até 12 igrejas dedicadas a ela. Peçamos hoje a intercessão desta grande santa, esta adolescente que deu a sua vida por Jesus para ser fiel àquilo que havia prometido a Deus de pertencer somente a Ele. Nós percebemos na vida de Santa Águida que muitas pessoas tentaram desviá-la do caminho de Deus. Como nós vemos hoje tantas e tantas pessoas tentando desviar os jovens do caminho do Santo Evangelho. E muitos deles com sucesso, infelizmente. Mas nós vamos hoje pedir a intercessão de Santa Águida para que nos livre do mal e principalmente ajude os jovens nas suas convicções de fé, para que eles tenham coragem de testemunhar e não se deixem levar por qualquer pessoa que tente arrastá-los do caminho de Deus. Senhor Jesus, nesse dia de Santa Águida, nós reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa miséria e o desejo e a necessidade, Senhor, de permanecermos firmes no Teu amor. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que nos deixamos levar por pessoas e acontecimentos e nos afastamos de Deus. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que, fracos em nossa fé, não acreditamos diante das perseguições e diante dos sofrimentos. Dá-nos a graça, Senhor, e a força e a têmpera que existia no coração de Santa Águida, que mesmo diante de tantos tormentos e de tantos suplícios, permaneceu fiel em sua fé. Ela que teve a graça de ver São Pedro, dá-nos também, Senhor, a graça de sermos fiéis à Igreja de Cristo, também hoje governada por São Pedro na pessoa do Papa. Dá-nos a graça, Senhor Jesus, de sermos fiéis e de testemunharmos o Teu amor diante de todo este mundo para que todos conheçam como é grande o amor que o Senhor tem por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Águida, Virgem Marte, rogai por nós. Amém. 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 Amém.